Amores, estamos na V Azevedo, loja de fábrica. Aqui vamos ter peças a partir de R$ 12,00. R$ 12,00, R$ 15,00. Trabalhamos com a grande variedade e é fábrica. Vocês vão estar pegando direto da fábrica. Shopping Canindé, primeiro andar. Eu só vou dar uma referência aqui para vocês. Vocês vão subir a escada rolante para o primeiro andar. Aqui, olha, como referência nós temos aqui a lanchonete Burger King. Então é facinho de vocês encontrarem a V Azevedo, loja 1037, do Shopping Canindé. Trabalhamos aqui com uma grande variedade. Mas antes disso, eu já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Tem o WhatsApp, tem o Instagram. Mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. E vamos conferir aqui, olha. Temos uma grande variedade, como eu falei para vocês. Vamos ter peças a partir de R$ 12,00. É isso mesmo, gente. A partir de R$ 12,00. Mas vamos começar por essa aqui, que é uma bem soltinha, bem despojada. Olha só. Dá para fazer assim, para usar soltinha. E dá para fazer o diferenciado de usar por dentro, que fica bem bacana. E olha só. Ombro a ombro e o precinho de R$ 25,00 está bacana demais. Olha, bem encorpada, com manguinha. Tá show. Vai vestir mais ou menos até o manequim R$ 52,00. Aqui trabalhamos com peças que vai vestir tanto uma slim, como uma manequim plus size. Agora vamos para essa, que eu também acho muito bacana a modelagem. Olha, R$ 22,00 com manguinha. Ela é transpassada aqui, olha. E é uma vesti-leg bem compridinha aqui atrás. Está bem bacana, né? R$ 22,00 e também veste o manequim até uns 50, por aí ela veste, tá? Ela é um modelinho mais slim, mas tem uma boa elasticidade. E olha só, a de R$ 15,00, que é uma com golinha alta, que está show, aquela blusinha bola choque. Bem espojadinha aqui na lateral, com manguinha. E o preço, que é melhor de tudo aqui da Vê Azevedo, gente. Preços baixos mesmo. E olha, R$ 15,00, ela também é compridinha, né? Ela fez aqui o look de colocar por dentro, mas também dá para usar por fora bem espojadinha. Temos também a sainha, olha o valor da sainha, gente, com elástico. Aqui ela tem esse detalhe que faz o ajuste, faz a amarração com elástico. Por apenas R$ 25,00 a saia, que está bacana demais. Tem uma opção croppedzinho, olha. R$ 15,00 o cropped e é lançamento do Brasil, já chegou aqui na Vê Azevedo, olha. Lançamento do Brasil, já chegou na Vê Azevedo, R$ 15,00. Aqui ela montou com a saia aqui para compor o look, que ficou bacana demais. Temos a grande variedade mesmo aqui na Vê Azevedo. Agora aquela peça bem despojadinha, olha só o modelinho aqui atrás, ó. Aquele modelinho mancha, aqui mais despojadinho, mais compridinho. Aqui na manguinha ela tem essa cavinha aqui, que eu achei bem bacana, com a golinha redondinha, tá show. Agora, olha só, R$ 23,00 a blusinha, gente, está bacana demais. Mas vamos ter também a calça, que você pode formar o conjunto, olha. R$ 25,00 a calça, tem até um detalhe aqui para fazer a amarração. Pode usar assim, ó, que fica bacana. E pode usar mais soltinho, como ela montou aqui. Conjunto completo, por apenas R$ 48,00, R$ 23,00 mais R$ 25,00. Tá show demais, né? Tá show demais, mas o que é legal, gente, da Vê Azevedo, ela também vende a parte. Se você falar assim, não, Lúcia, eu vou levar só a calça. Você pode ver na loja presencial, levar só a calça. E eu já vou dar uma notícia boa demais aí para vocês. Se querem comprar barato e com menos quantidade, é na Vê Azevedo. Acima de R$ 100,00, ela já envia para você, que está bacana demais. Faz envio por discussões aqui no Brás, faz correios, faz transportadora, envia para todo o Brasil. Vocês viram, está lindo o conjunto. Vamos ter várias opções de cores. Agora vamos correr para cá, que está bacana. Olha só essa daqui, que ela é bem espojada, dá para usar assim, caidinha, tipo o ombro só. Tem manguinha, olha, dá para ver aqui, ó, o comprimento da manguinha. E o preço está bacana demais, gente. Apenas R$ 25,00, gente. Preço baixo mesmo. E é plus size. Os modelinhos aí plus size, que está bacana, bem espojada, bem soltinha. Uma vesti-leg que está linda demais. Temos várias cores, que está bacana. Gente, olha só. Temos essa opção aqui, que eu adoro mostrar para vocês, ó. Ela tem essa pala larga, tem essa cavinha aqui, olha, na manga. Tem o detalhe também. E R$ 22,00, modelos que vão vestir. De R$ 1,50, R$ 1,52, vai depender do modelo. E com preço baixo aí demais, legal demais aí para vocês. Olha, R$ 22,00, tá show. Mas aqui dentro nós temos uma variedade bem bacana de peças. Cropped, vamos ter vários modelinhos aí para vocês. Vamos vir para cá? Olha só. O croppedzinho que eu mostrei ali para vocês, vamos ter várias opções. Do Brasil, que é lançamento, já chegou com tudo as peças do Brasil, né? Porque vai bombar mesmo. Você tem que garantir as suas peças já. Olha, R$ 15,00. E temos também esse modelinho em outras opções de cores. Com esse precinho bacana de R$ 15,00. Aquela transpassada bem compridinha, temos a opção do Brasil por R$ 15,00. R$ 15,00. Temos a opção do Brasil, mas também temos em outras cores. Que tá bacana demais essa loja, gente. Temos aqui bastante opções de peças do Brasil. E olha só, como eu falei para vocês que temos em outras cores, amarelinha, né? R$ 15,00, tá bacana. Olha só. Linda, linda, né? E só para enfatizar um pouquinho aqui para vocês, amores. Ela trabalha com peças em viscolaica, né? Malha viscolaica encorpada de qualidade, tá? Que não encolhe, não pega bolinha. Você pode lavar que vai ficar na mesma qualidade. É muito bacana essa loja. Aquela transpassadinha que é sucesso que eu falei para vocês. Essa blusinha, gente, vende todo o tempo. É sucesso de vendas, ó. Ela adere bem no corpo, tá? Então ela vai vestir até mais ou menos um 46, um 44, 46. Ela serve porque tem uma boa elasticidade. Agora vamos ir para cá. Eu já peguei uma outra peça aqui para mostrar também, olha. Aquela gola show que a gente está show. A golinha aqui, ó. Bem legalzinha e ela é abertinha aqui na lateral. Também está com preço bacana. Olha só, só para vocês verem a largura dela. Ela vai vestir mais ou menos de um 46 até um 48. Dependendo, um 50 ela vai vestir, tá amor? Se você gostar de roupa mais justinha, ela veste tranquila aí. E temos várias opções de cores aí para vocês. Agora, a notícia boa que eu já falei, vou falar de novo, gente. Que a partir de 100 reais, ela já envia aí para vocês, para todo o Brasil. Ônibus de discussão, correio, transportadora. Olha só essa daqui, gente. Fala sério, uns 52 até um pouquinho mais, né? Olha que linda, gente. Linda, linda. Precinho bacana de 25 reais. Eu peguei na mão, amor, só para vocês verem mais ou menos a qualidade, olha, da peça, tá? Aquela malha viscolaica bem encorpada. O acabamento perfeito das peças. Essa loja é muito bacana. Olha aqui, olha. Só para vocês verem o acabamento, tá? Perfeito aí da costura, ó. Tá bem legal mesmo. Então, não perca essa chance. Se você não começou o seu negócio próprio ainda, gente, não perca tempo, não. Com 100 reais já dá para começar, para você já começar a revender aí para o seu vizinho, para os seus amigos, aonde você trabalha. Então, dá para fazer essas correrias aí e já adquirir as peças para revender. Para garantir a sua independência, né? Vocês gostaram de tudo que foi mostrado? Olha, temos mais opções aqui, ó. Transpassadinha. Temos lá também estilo ciganinha, que tá show. Fechantes. Vários modelinhos lindos. E a loja tem estoque bacana, porque é loja de fábrica. Ok, amores? Tá legal demais essa loja. Vê, Azevedo, Shopping Canindé. Primeiro andar, gente. Tá bacana demais. Ok? Deixa eu andar aí, eu vou te inscrever no canal. Beijo, beijo.